Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Soda Dungeon 2, vamos lá, eu iria trazer o vídeo ontem, mas eu não trouxe, estou trazendo hoje para vocês, quarta-feira, porque ontem nós lançamos o Sars Factory, então, bom, vocês já sabem né? Então vamos lá, vamos pegar as nossas magas, fazer o nosso time, fico feliz que vocês estejam gostando da série, obviamente não estou trazendo todo dia e óbvio que já tem gente lá na frente, mas, ressalto, nós vamos caminhar pelos caminhos corretos aí e mostrar tudo o que deve ser mostrado, tá bom? Então, caramba, não tem uma maga aqui, uma healer, beleza, isso aqui ok e o Soda Dungeon, o Soda Dungeon não, o Soda Junkie, então vamos para o 471, não se esqueçam de sempre pegar seus créditos offline, eu não sei, ainda não parece, parece que ainda não teve nenhum problema com pegar esses créditos offline né? O pessoal com algum problema, e vamos vendo, assim gente, eu não tenho muito o que falar até o momento, porque já foi dito basicamente tudo do jogo, os chefes até o momento, até essa dimensão 5, pelo que parece não tem mecânica, quando a gente fala mecânica, é que por exemplo, uma coisa é só você simplesmente destruir o monstro, outra coisa é você pegar o chefe E ele precisar de algum tipo de mecânica, exatamente, de mecânica, especialidade, por exemplo, só mago pode matar ele, para ele poder ser derrotado, né? Então assim, no momento não teve, não teve isso, né? É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver outra coisa, é isso mesmo, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários, aí eu falo, eita, aí eu digo no próximo vídeo, né? Vamos conversando, qualquer coisa que vocês queiram saber, deixa nos comentários que a gente conversa no próximo vídeo E antes também de vocês resetarem, tentem upar o nível dos seus itens, porque realmente parece que aquele nível de item, ele é, entre aspas, permanente, tá? Pelo menos pelo que você crafta, não pelo que você dropa, né? Por exemplo, se você tem uma espada de ferro nível 7, que eu creio que sejam duas estrelas douradas Ele, quando você craftar, ele será essas duas estrelas douradas Agora, se você dropar, ou seja, se você conseguir ter essa recompensa de um inimigo que você matou, que nós chamamos de dropar, né? O inimigo, entre aspas, soltar um item, como forma de recompensa, ou loot, como vocês queiram chamar Ele, como nós chamamos também, ele virá em níveis aleatórios, né? Você tá no nível 100, ele vem uma estrela, você tá no nível 200, ele vem duas, três, e por aí vai É interessante, mas de novo, isso aí é para a... isso é para a... a dimensão infinita lá Por isso que também não vale a pena você ficar fazendo minérios, que nem ouro, isso e aquilo Ah, mas seria legal farmar isso aí, cara, é muito simples Põe três mineiros de primeiro... foi três mineiros no primeiro, segundo, terceiro slot, né? Eles no lado esquerdo, basicamente No quarto, quinto e sexto, você coloca um mago, uma healer e um ataque físico, pronto Aí você sempre... você sempre vai pegar o minério, sempre, sempre, né? Não vou falar... não vou garantir que você vai pegar o minério de ouro Mas, assim, eu tô... eu tô pegando alguns minérios e tá indo Mas, de novo, o jogo, ele fica infinito Então... é assim, entre aspas, né? Então, você vai do 1 ao 2 mil e nesse 1 ao 2 mil, com certeza, você vai dropar alguma coisa Com certeza, você vai dropar um pouco de minério aqui e outro lá E mesmo assim, eu duvido, duvido, duvido que o que você pode fazer Será melhor do que você pode dropar É que... acho que eu estou vendo muito desenho animado Ele vai se transformar num... 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 num robô gigante Ah, ficou legal, ficou legal Vamos ver se tem mecânica Aqui, novamente, guardem aquele bônus de 2 horas para matar o chefe Ah, mas eu consegui matar sem Ótimo Mas é... é bom, é bom Forte de tigre astu Ok, curou Ele pode matar o primeiro É, não matou, mas ótimo Curou Agora ele pode matar o primeiro Ali não vai tirar muita coisa É healer, né? Healer é... bem, não teve tanta graça Essa roupa mecânica não foi fácil de fazer, viu? Agora ela vai apodrecer por aí Agora você fica aí e vai pensar no que fez, tá? Vejo vocês depois, seus sucateiros Sucateiros, é... ele está falando que eles são scavengers, né? Em inglês E realmente, ele não está errado A roupa vai ficar lá jogada Por quê? Você nunca mais vai vê-la Né? Ah, por quê? Porque você já matou esse boss e ele não vai aparecer de novo Então o desenvolvedor falou a verdade Nunca mais vai ver Vai ficar lá jogado e não foi fácil de fazer, né? Então ele... ele quebrou a quarta parede aí, né? Com conhecimento do trabalho Ok, carregando anúncio Não! Deus me livre esses jogos onde você tem personagens e estrelas, estamina E isso e aquilo Nossa senhora É sempre a mesma coisa Então vamos lá Parece que vocês arranjaram o jeito de irem embora Estou com inveja Com alguma sorte não ficarei muito atrás Só mais algumas pendências para resolver antes O salto dimensional de masmorra colocou um monte de ouro no meu bolso Eu lhe agradeço Até mais Tá Libera logo Se eu não me engano, essa aqui era a última Do Beta Ou era a próxima, não lembro Eu acho que era essa E nem tinha esse robô, tá? Ele nem tinha esse robô Não lembro Não lembro Até porque é o seguinte Eu queria trazer para vocês Mas o desenvolvedor falou assim Olha É quem está no Beta Não grave e não divulgue o que está acontecendo É óbvio que nós vamos respeitar Óbvio Né, beleza? Então ok Vamos lá Eu espero que não seja a última relíquia Eu espero Sinceramente eu espero Acho que não é ideal Que seja a última relíquia Porque no primeiro tinha um monte Essa aqui não pode ter menos, né? Acho que seu talento é inato para lidar com as coisas dos cosmos Não é para qualquer um Acredite Quer aprender um pouco mais? Pode-se dizer Que criei tudo o que você vê e vivência No entanto, a verdade é que eu criei muito pouco Eu plantei as sementes E esperei pacientemente o resultado É incrível o que se consegue com pouco de estímulo E alguns bilhões de anos Acho que você pode me considerar como jardineiro cósmico Alguns dizem que eu sou mais como um relojoeiro Fique com o que fizer mais sentido para você Que tal terminarmos essa conversa mais tarde? Depois que você ficar com isso, claro Reflexo de dano por nível Agora seu destino se aproxima Nós nos encontraremos de novo Pode ter mais para frente Estranho Eu sei o que você está pensando Mas não Não me expulsaram dessa vez É o seguinte Essa dimensão é governada por Uma senhora sombria E eu estou afinsaço dela, galera Eu não posso sequer pisar lá Estou bolando um plano Parece que o ferreiro pode polir a minha armadura Pela bagatela de 10 mil de ouro Nunca mandei minha armadura para polir Mas parece um bom negócio O que vocês acham O que vocês acham que ela gosta? Viram alguma flor de aparência maligna por aí? Enfim Se a virem na masmorra Poderiam falar bem de mim para elas Ok Saudações Como sou viajante dimensional Vou registrar cada entrada nessa dimensão E relatar imediatamente à senhora sobria Qual o propósito da sua vinda? Só visitando? Entendo Bem, o seu amigo roxo ali Diz que a próxima pessoa a passar pelo portal Seria como ele disse Uma pessoa infernal Que destruiria tudo Que você tem amado Ou se importado Verdade ou não Não temos que considerar todas as ameaças como sérias Vou enviar isso para a senhora sobria Ela está na masmorra se quiser falar com ela pessoalmente Mas não vá tendo ideias Ela não pode ser testada Bom, me falaram Vou mostrar para você Deixa eu ver uma coisa Item de nível Fabricar Subir de nível Resetou? Mas já está Não Não resetou Porque Ué Que estranho Eu me lembro que não tinha resetado Eu hein Falou nada Bom Vamos ver Eu acho que quando chegar ao nível 90 Ela vai Ela vai se mostrar Vai fazer alguma coisa Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante para falar Antes de eu pausar E nós chegarmos até o 90 Pelo menos Para termos uma ideia do que É Do que iremos Passar Né Bom Os créditos dos offline Já falei Os itens Por enquanto são besteira Fazer Até porque eu fiz Eu Eu pei de nível um monte Na última E parece que Não deu em nada A garrafa mesmo Ela já estava a nível Ou já estava uma estrela dourada Os personagens até agora Eu não vejo nada Assim Quando você conseguir Uma média de um milhão Por run Aí você passa a comprar Os outros pets Eu acho que por enquanto De novo É besteira Vocês podem ver que eu tenho Assim Não estou falando que eu tenho muita Mas Eu tenho 257 essências Dava para upar alguma coisa Mas assim Ainda Tanto faz Por que? Porque nessa primeira run É Pós dimensão No momento A gente está chegando A gente está chegando 250 a 300 Quando você reinicia Isso quando eu falo Do 1 Até o máximo Quando você reinicia Vai do 1 Até o 400 E quando você reinicia Novamente Você vai até a última dimensão Então De novo Eu não estou vendo Dificuldade em passar As dimensões No momento Então não preciso Me preocupar em gastar Dinheiro com pet Ou fazer isso e aquilo Porque de novo Tudo isso aí vai Vai ficar ao máximo Mais para frente Então beleza Eu vou dar uma pausa E se tiver alguma coisa No 90 A gente volta Se não A gente volta de qualquer maneira Então só um momentinho Por favor Aqui pessoal Saudações Mandaram-me procurar Um grupo de guerreiros Forjados no calor da batalha Vocês derrotaram Muitos adversários Em sua jornada Isso é certo Eu sei que ainda Temos que lutar Mas vocês possuem O instinto dos campeões Então me digam De todos os que você enfrentou De todas as dimensões Que já esteve O que me diferencia Do resto Seria a minha inteligência superior A responsável Pelo funcionamento Rigoroso e eficiente Do reino em que você se encontra Seria o ritmo da minha fala Que brota deste rosto Impressionante Cheio de beleza bruta Ou seria a mera visão Da minha espada Pontiaguda Sua curvatura maldosa Que invoca pensamentos Do sofrimento e miséria Entendo Pode ficar para vocês então Encontre-me no nível 600 Se quiser levar a sério É Então a partir de agora É só chegar nos 600 Engraçado que assim Provavelmente o próximo vídeo Ele terá mais ou menos Essa duração E E para eu chegar lá Sei lá Eu acho que demora Um máximo umas duas horas Eita Desculpa gente Eu não sei se eu Verei tanta diferença Assim não Mas novamente Assim Deixem nos comentários De hoje É Eu vou esperar para gravar Mas deixem nos comentários De hoje O que vocês querem As dúvidas que vocês têm Se vocês têm alguma pergunta Que a gente já manda Isso aí no próximo time No próximo vídeo Tá bom Então beleza pessoal Eu vou Aliás Vou esperar um pouco Porque no nível 100 Sempre tem o diálogo Do 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 faxineiro Se bobear o faxineiro É o chefe não Ó meu Deus Ele sempre está aí né Mas eu ainda acho que ele parece O Arnold Schwarzenegger Tem a feição O rosto dele né Então Aí nisso aqui A gente vai até uns 200 Só demora um pouquinho Mas nada demais É Não teve nada Basicamente Mas beleza Então beleza pessoal Muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões Curtir ou compartilhar Na inscrição do canal Fica a cargo de vocês Deixem nos comentários O que vocês acham E vejo vocês nos próximos vídeos Até A Próxima Próxima Próxima